E o resultado de hoje, esses lindos e deliciosos e muito fáceis de fazer, cupcake recheado com recheio de leite em pó. Quer ver o passo a passo? Que ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui a gente inicia a receita desse delicioso cupcake. Simples, fácil, se você quiser bater no liquidificador também, muito prático. Vamos utilizar um ovo. Aqui eu vou colocar a baunilha que eu gosto. Vou dar só uma batidinha aqui no nosso ovo. Simples assim. Meia xícara. A xícara que eu utilizo, o copo que eu utilizo é de 200 ml. Então, meia. Mexendo aqui. E a nossa receita é prática, prática e deliciosa. Então, acrescento aqui meia xícara também de chocolate 50%, misturando. E agora aqui, vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo, alternando ali com o leite e com o óleo. Tudo bem misturado, a gente acrescenta o fermento em pó. E agora aqui, vamos lá. E agora aqui, vamos lá. E na nossa receita, aqui só falta uma colher de sobremesa de fermento em pó. Quer dobrar a receita? Pode dobrar a receita, dá super certo também. Então, a gente mexe aqui. E está pronto aqui a nossa massa. Pronto, agora. É só encher as formigas de cupcake. Vamos assar. Eu tenho essa assadeirinha aqui, que tem uns buracos certinhos aqui pro cupcake. Essa é a forma grande, que eu acho que é o número 1, tá? Da Zee Cupcake. Vai render 12 unidades, né? E agora, vamos por pra assar a nossa massa. Eu coloquei aqui as 12. Vamos ver se vai dar as 12. E aqui, eu vou por assar nessa bandeja, que já é, que ajuda bastante, né? Pro cupcake, fazer outras receitas também. Caso você não tenha, é muito importante colocar até numa limpadinha, tá? Porque se a gente deixar assar assim, ó, ele vai abrir no forno. Então, essa parte aqui segura, que não abra no nosso forno. E aqui, vamos aqui com a nossa massinha. Eu acho que eu vou tirar daqui, ó. E duas colheres aqui de sopa em cada uma aqui, ó. Ó, vai dar a metade da nossa forminha. Então, é o suficiente pra ela crer, que ela cresça, né? Cresça bonita aqui. Então, dessa forma aqui, eu fico fazendo todas e volto aí mostrando pra vocês. Colocadinhos. O meu rendeu 11 unidades. Eu deve ter posto algum, um pouquinho mais. Mas isso aí acontece. Então, bora lá assar 180 graus. De 20 minutinhos, 25. A gente precisa ficar atento, porque assa rapidinho também. Os meus cupcakes, irei assar aqui no meu forno elétrico, tá? Vou utilizar em 180 graus, porque dá super certo. Me adaptei com essa temperatura também. Mesmo que eu uso ali no forno, tá? E mostrando aí pra vocês aí. Estou deixando, marquei aqui 20 minutinhos. Então, vai de 20 a 25 minutinhos. O resultado dos nossos cupcakes. Esfriando, a gente vai rechear e cobrir eles também. E pra rechear os nossos cupcakes, eu vou utilizar aqui da Purates o recheio pronto, delicioso, sabor leite em pó. E olha aqui o nosso recheio, que lindo aqui. E eu deixo pra vocês na descrição do vídeo, um recheio de brigadeiro. Pra quem quiser aí fazer um recheio também. E bora lá. E aqui com os nossos cupcakes já frios, venho com a faquinha. Ai, pessoal, tem gente que já que tem aquele... É um negocinho que puxa e já tira a tampinha, né? Ó. E aqui vem com o recheio na manga de confeitar. E vamos recheando aqui, ó. De volta com o topinho. E dessa forma aqui, eu vou em todos aqui, ó. E vamos recheando. Olha, dá pra fazer trabalho de bico também com o recheio. Sigo aqui recheando todos. E a gente já volta cobrindo também. Na sequência aqui, vamos preparar uma deliciosa cobertura. Aqui tem um copo de requeijão. Estou utilizando o Norkal Chantilly Mais Sabor Leite em Pó. Um copo de requeijão. Um chantilly bem geladinho. Vamos utilizar pra essa receita também. Vou colocar aqui, ó. Uma. E vamos deixar muito saboroso. E esse é o chocolate com avelã. Da Furatos. Três colheres bem cheias. E agora é só bater. E agora é só bater. E aqui nesse ponto, já está pronto a nossa cobertura sabor chocolate. Vamos cobrir aqui o nosso cupcake. Você pode cobrir só com chantilly também. Pe einfach. E aí 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 Se inscreva no canal. E aqui tenho para enfeitar, sugestão para vocês, com os confetes e a cerejinha do bolo, é claro também. E eu tenho os maiorzinhos também, umas gotinhas maiores aqui. E aqui enfeitam, dão sabor, são gotas de chocolate, essa aqui de chocolate branco e a outra ali menorzinha de chocolate ao leite. E vamos com elas para dar aquele charme à cereja do bolo, cerejas com cabinho. Essas daqui eu compro a granel e elas já vêm assim. E tem de lata também, viu pessoal? Então fica aí, assim que vocês conseguirem achar a cereja. A marca que eu utilizo aqui de cereja é da Coricó, essa marca aqui. E olha aí pessoal, uma sugestão de venda, essas embalagens aqui que eu vou deixar para vocês, o tamanho e o código que vocês encontram lá no site da Embalai, que está para vender com duas unidades. E vou cortar para vocês verem como que fica o nosso... Pense uma massa super fofinha. E o recheio pode ser o que vocês gostarem aí. E esse é o final, deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo pessoal! E até o próximo vídeo pessoal! E até o próximo vídeo pessoal!